Cheguei galera, beleza com vocês? Vamos seguindo hoje aqui com mais um grande vídeo do Vita, nosso querido portátil da Sony, né? Esquecido aí pela Sony e hoje eu tenho novidades, cara. Bom, eu não costumo trazer tantos vídeos, mas quando tem uma coisa muito legal eu sempre trago. E dessa vez, agora, eu vim falar pra vocês aqui de um plugin muito top, cara. Vim falar de algumas coisas, na verdade. Não foi só de um plugin, não. Hoje nós vamos falar sobre Overclock, vamos testar alguns jogos também, vamos tentar rodar melhores os jogos, vamos fazer uma comparação também, se possível. E é o seguinte, hoje nós temos aqui, eu vou abrir aqui o meu Vita Shell. Então, a gente vai logo aqui, eu vou logo dizer pra vocês o que se deve passar. Serve como tutorial, serve também, mas deixa eu tentar dizer algo pra vocês aqui, galera. É o seguinte, esse Lolicon aqui, esse plugin Lolicon, ele é um Overclock aí, é um plugin que faz Overclock no Vita e, cara, ele é o verdadeiro Overclock. Existia outros aí, plugin, que fazia o controle de GPU e CPU, mas esse Lolicon aqui, ele extrapola o limite estabelecido aí pela Sony pra ser usado no seu aparelho. Então, eu não tô aqui querendo dizer pra você fazer, certo? Eu vou apenas mostrar como é que faz, caso você tenha interesse, pode seguir que vai dar certo. Então, vamos lá. Primeiro, vocês podem passar o Lolicon manualmente. Eu tenho aqui, ó, o Lolicon. Aqui eu vou deixar na descrição, que é esse daqui, o plugin. E também, vamos passar logo também esse Homebrew aqui, que é o Auto Plugin, certo? E também, nós vamos passar esse Vita Graphics Configurator, que é o novo Homebrew que saiu também, que eu vou mostrar pra vocês e vou explicar tudo, certo? Mas eu vou voltar aqui. Uma coisa que fica mais automatizada é você abrir aqui o Auto Plugin. Deixa eu abrir aqui. Fica mais automatizado pra você fazer essas instalações, certo? Então, eu moro aqui abrindo. Ok. Depois de abrir aqui o Auto Plugin, a gente vai aqui em Install Plugin. E nós vamos aqui caçar. Nós vamos aqui procurar o plugin que nós queremos. Bom, ele já tem aqui o Lolicon, que tá na versão 1.0.1, certo? E vocês instalam ele, aperta X, instala. Lembrando, galera, é que muitos aí tem problema na hora de fazer essa instalação aqui no Auto Plugin, é exatamente por escolher a partição errada. Os meus plugins, eles estão instalados na partição UX0. E tem alguns que tem instalado na UR0. Então, você veja aí onde é que tá instalado o plugin de vocês e instala certamente na partição certa de vocês, certo? Pra escolher aqui a partição, vocês já podem apertar a defesa aqui, L ou R. Ele vai passando a partição lá em cima, como vocês estão vendo, eu passando. Então, deixa em cima, escolhe o plugin e aperta X. E pronto, ele vai instalar o plugin na partição certa e vai fazer funcionar corretamente esse plugin. Depois de sair, ele vai reiniciar o seu Vita e pronto. Então, você instala aqui o Lolicon, certo? Bora baixar aqui um pouquinho mais, porque tem outro aqui pra você também instalar. Caso você queira seguir esse tutorial, certo? E esse aqui, galera, olha, Vita Graphics. Hoje, a gente vai falar desses dois aqui. Eu quero fazer uma combinação desses dois e mostrar pra vocês o resultado, certo? Vita Graphics, lembrando, escolhe a partição lá e aperta X em cima. Eu já tenho instalado, não é preciso eu instalar, porque se eu instalar, eu vou ter que reiniciar aqui. E o Lolicon, que é o Overclock. Perfeito? Só isso que vocês precisam pra fazer instalar, pra fazer funcionar esse plugin, ok? Feita a instalação, galera. A gente vai... Agora sim, a gente vai aqui no Vita Shell. Aqui no Vita Shell, vocês passam aí pra... Vocês passam aí pra... Pra... Pro Vita de vocês, esse programinha aqui, esse Home Brawl aqui, ó. Vita Graphics Configurator. Que ele serve pra configurar o jogo manualmente, através desse Home Brawl. Dá pra gente fazer aqui pelo Vita Shell, mas era bem complicado, porque a gente escreveu aí uns códigos, umas linhas e tal. E era um pouco mais complicado aí pra algumas pessoas. E esse programa aqui, Vita Graphics Configurator, vai fazer isso aí de forma semi-automática, ok? Então é isso, galera. Veja bem, eu vou deixar o plugin pra vocês... Eu vou deixar o link pra vocês instalar o Auto Plugin. Vou deixar também o Vita Graphics Configurator. E o restante vocês podem instalar pelo Auto Plugin, como a gente já fez. Ok? Então vamos sair daqui. O Vita Graphics Configurator, aqui. Bora abrir ele agora aqui. Essa parte aqui é muito legal e interessante, cara. Olha só, galera, Vita Graphics, ele faz algumas modificações em alguns jogos. Veja bem, é em alguns jogos, não é em todos. E esse Vita Graphics Configurator ficou bem melhor, porque ele vai mostrar pra ti quais são os jogos que são compatíveis até o momento. Entendeu? Até o momento. Isso, eles estão atualizando sempre e adicionando novos jogos. Então você não vai encontrar todos aqui. Eu tô passando aqui, olha, pra esquerda e a gente tá vendo aqui, olha, o Killzone, Hatsune, God of War, Fórmula 1. Então, tem vários jogos aqui já, olha só, jogos bem interessantes, Borderlands. E eu vou mostrar pra vocês aqui, explicar pra vocês, vou deixar aqui em Killzone, que é um jogo que a gente vai testar agora aqui também. Vou apertar pra baixo aqui em Killzone. Veja bem, tem aqui Enable, que é pra vocês ativar isso dentro do jogo, né, que são o quê? Esse OSD é a mensagem que vai aparecer quando você inicia o jogo. Vai aparecer a mensagem dizendo lá, esse patch foi ativado pra tal jogo, certo? E aqui é o mais interessante de todos, cara. Aqui, ó, Internal Resolution. Resolution é a resolução que o jogo vai correr, certo? O Vita, ele roda até 960x544 pixels, certo? Então vocês podem colocar. Só que tem um porém, cara. Vocês sabem aí que se vocês aumentarem mais a resolução do jogo, então mais ele vai exigir do Vita, certo? E aqui embaixo é o FPS Cap, que ele tá dizendo pra você, pra você, se você quer rodar o jogo em 30 FPS ou desbloqueado pra 60 FPS. Isso aqui é bem interessante. Então, veja bem. Aqui a resolução do mercenário aqui, do Killzone. A gente clica aqui no X, ele vai te pedir lá, olha. Aí você pode editar a resolução que você quer. Seja qual for a resolução, você pode colocar aí. Lembrando que essa resolução aqui que eu tô colocando, ela é mais pra você segurar o FPS. Eu coloquei uma resolução bem baixa aqui, mais pra manter o 60 FPS. Mas, em compensação, ele dá alguns bugs no controle. Mas o que vale aqui mesmo, que eu tô mostrando pra vocês, é mais pra segurar o FPS mesmo, que eu vou tá demonstrando pra vocês. Olha só, eu editei, eu voltei aqui e tá lá, 500 por 350. É uma resolução baixa? É sim, mas como eu disse, quanto maior a resolução, mais vai exigir do seu Vita. Lembrando que esse jogo, ele corre a 30 FPS com bastante quedas de FPS. Então, não adianta você colocar a resolução máxima aqui e colocar 60 FPS aqui, que ele não vai manter o 60 FPS, cara. Nem mesmo com essa resolução aqui, vocês vão ver que não vai segurar, certo? Feito a configuração toda, aqui ó, vocês podem habilitar, apertar X, ó, desabilitei. E X de novo, ele habilita. Feito isso, vocês podem clicar aqui em Save, Config. Config, pronto, configuração salva, ok? Só que eu vou começar fazendo desabilitado pra mostrar pra vocês como o jogo roda, certo? Tá, temos aqui o Killzone. Eu vou também rodar o God of War aqui, que eu tenho, vou desabilitar ele aqui. E por enquanto eu vou rodar esses dois, porque eu não tenho outro jogo. Pronto, eu vou salvar agora aqui. Aí, configuração salva, bora sair. Ok, certo, mora lá pros jogos agora, Killzone. Vou abrir aqui o Killzone. Veja bem que no lado superior esquerdo vai dar uma mensagem, opa, não vai dar mensagem porque eu desabilitei o... Ah, apareceu lá, Disable, Disable. Então não tá funcionando nada aí do plugin, certo? Vocês já podem ver aqui no menu do jogo, na tela inicial do jogo, que vocês estão vendo lá 30 FPS. Tá lá, ó, 30 FPS. Ele tá travado em 30 FPS. Veja bem pra gente fazer a comparação depois. Bom, entramos aqui dentro do jogo, já, olha aí. O FPS correndo aí, olha só. Esse aqui não tem nada habilitado. Esse aqui é o clock default mesmo do Vita. Ele tá rodando como padrão aí, como o jogo vem no Vita. Veja bem que o FPS fica aí, olha, bem ruimzinho em determinadas partes. A gente vai jogar a mesma parte que eu vou estar demonstrando depois com o overclock, com aquele plugin lá, é habilitado. Então preste bem atenção no FPS pra gente ver a diferença depois. Vou estar jogando aqui só uma pequena parte. Bora lá. Vou estar jogando aqui só uma pequena parte. Companhia! Espara sobre os seus trabalhos! Matam-te! Ali! As munições estão, isso custa dinheiro, não é? Aquilo é um dos armários do Black Jack. Podes comprar armas novas e munições. E aí? Renato transforma o botão. Prepara-se para o teste. Ali vem ele. Para cima dele. Eu morri. Mas vocês conseguiram ver aí o FPS. Certo? Bom, agora a gente vai mostrar para vocês galera. Com o plugin habilitado. Então vamos lá. A gente vai aqui em Vita Graphs Configurator de novo. E vamos habilitar o plugin. A gente vai habilitar aqui. Pronto. Então está habilitado tudo. Essa resolução que eu coloquei aqui como padrão. Lembrando para ficar mais próximo do 60 FPS. Mas a gente pode aumentar e colocar na resolução máxima do Vita. Salvar. Ok. Agora voltamos. Fechamos aqui. E vamos lá de novo para o Killzone. Agora com o plugin ativado. Olha a mensagem que dá lá no superior esquerdo galera. Está ativado. Viu só? Bom, estamos na tela de título aqui do jogo de novo. Na tela inicial. Veja bem que o jogo já está com 30, 31. Está ok? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o overclock aqui. O Lolicon ele é habilitado segurando select e apertando para cima no direcional. Esse aqui é o menu dele. O que nós precisamos fazer? Ir aqui na parte o clock option. E está aqui as opções de clock. Default, né? Que é o original do Vita. E a gente apertando para a direita ele já vai aumentando o clock da CPU. Veja bem lá. Máximo. Perfeito. E depois dessa. Antes só iria até esse clock aí. Agora com o over ele vai até 500 MHz a CPU. Eles colocaram ali o profile de rollo sheet. Engraçado, meu. E feito isso já está habilitado e você já pode ver a taxa de FPS ali que pulou para 60 FPS, cara. E para a gente sair do menu de segura select e aperta para baixo no direcional. Pronto. Bora lá para o jogo. Vamos aqui de novo no mesmo local e com o overclock ativado e o Vita Graphics ativado também. Veja bem que o FPS ali já foi para 50 e pouco. Enquanto a gente começou aqui com 20 e pouco, se eu não me engano. E o jogo está com a resolução um pouco mais baixa, é claro. Porque como eu disse, eu tive que baixar um pouco para justamente manter esses FPS aí. E como a gente baixa um pouco, às vezes demais, como eu baixei demais a resolução, às vezes dá bug no controle. Mas veja bem, eu estou fazendo aqui para demonstrar para vocês. Mas nós podemos colocar a resolução aí do jogo um pouco mais alta e a gente vai perder um pouco mais de FPS. Mas não vai ter bug no controle não, tá? Isso acontece porque eu coloquei a resolução bastante baixa. Olha aí. É 43, 44 FPS. Aqui estava, se eu não me engano, abaixo de 20. Então, bora lá. A gente vai fazer a mesma cena. Aí. Começa a ação agora. Bora lá. Tá bem. Veja o FPS que está mantendo, 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 mantendo bem ali. Bora garoto, aparece aí. Tá de trás aí. Toma, tirou na cabeça. Essa parte aqui, ele sempre buga com essa resolução que eu coloco. Bora ver se vai bugar. Ó, ele bugou, eu não consigo subir. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o menu de overclock de novo. Segura select para cima. E nós vamos aqui em clear. Se você quer apertar aqui em clear setting, ele vai limpar tudo que você configurou nesse plugin aqui. Então, eu vou apertar. E olha bem. Ó, eu volto de novo com o meu controle padrão. Então, eu consigo já controlar. Aí, a gente vai lá. Só que o FPS caiu. A gente vai lá para o clock option e vai colocar de novo lá em roll sheet. E sair aqui, select para baixo. Opa, peraí. Aí. Pronto. 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 Aê. Conseguimos. Bom, essa aí. A mesma parte vocês vão notar. E vocês notaram, na verdade, a grande diferença de FPS que tem entre usar o overclock e não usar. Vamos lá. Música. 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 Destrução Bora abrir lá o God of War Veja bem que pareceu lá desabilitado o plugin para esse O programa para esse jogo Bom, e nós estamos aqui galera Estamos aqui dentro do jogo agora Veja bem lá, a configuração está em 30 O jogo está com algum glitch aqui Talvez seja porque eu estou streamando aí a tela do Vita para o PC Mas olha só, eu quero que vocês prestem atenção no FPS aí O jogo é travado em 30 FPS E veja bem, eu vou fazer algumas ações aqui O jogo não está com overclock Ok, bora para cá Eu vou fazer o mesmo caminho também de novo Com o clock e o FPS desbloqueado Aqui agora uma ação para a gente ver como é que vai Vai se comportar Veja bem que tem bastante queda de FPS Bom, deu para vocês verem aí Que o FPS ali está correndo 30 E com bastante queda nas cenas mais pesadas do jogo Agora bora voltar lá E vamos aqui no Vita Graphics E vamos aqui no God of War E habilitar A resolução vai correr na máxima galera Olha só A máxima do Vita Desbloqueado para 60 E vamos salvar Voltando aqui Bora abrir o jogo A mensagem deu lá atrás Dispatch ativado Estamos aqui dentro do jogo Vocês estão vendo lá o FPS ali Praticamente abaixo de 30 Vamos ativar o over E vamos aqui O clock Vamos colocar aqui Máximo Roll sheet Aê Vamos sair E olha só A FPS já mudou ali Para 50 40 E pouco Bora fazer o mesmo percurso Que a gente fez no primeiro Lá sim Rodando por padrão Bora aqui fazer algumas ações Ok Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês galera O som do jogo talvez não vai estar no vídeo Porque eu estou streamando o Vita para o PC E só tem uma maneira de passar o som Para o Vita Só usando um cabo P2 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 Então como eu não tenho esse cabo Vai ficar sem som mesmo o jogo A intenção aqui é mais para mostrar para vocês mesmo o desempenho que tem Então bora lá Mesmo caminho Ali os FPS Bora para a ação agora Parte pesada do jogo P2 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que fica? Boa galera, a bateria realmente ela é sugada um pouco mais, não é aquela coisa exagerada fora do padrão, ele vai sugar porque você está usando a capacidade do Vita no limite ali, então é óbvio que vai sugar mais da sua bateria e outra questão, mas vai danificar o meu Vita? Olha realmente não tem como dizer se vai ou não, nem os próprios desenvolvedores, criadores desse plugin afirmaram isso, mas como eu disse, eu não estou aqui para incentivar vocês a fazerem isso, eu estou aqui para mostrar apenas eu mostrei como é que ativa como é que instala, mas eu não estou querendo forçar ninguém a fazer no seu aparelho, eu pessoalmente eu uso sim o overclock de boa nos jogos mais pesados, então é isso galera espero que vocês tenham entendido aí essa parte que é muito legal mesmo cara, esse Vita Graph também é muito bom por modificar a resolução e o FPS do jogo lembrando, o Vita Graph não tem problema nenhum em usar o problema dele é que ele tem alguns jogos só que são compatíveis vão adicionar futuramente mais e mais jogos mas por enquanto só aqueles jogos mesmo que estão lá dentro do 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 Vita Graph configurator você vai poder usar ele isso aí você pode usar tranquilo que não tem nenhum problema não Resident Evil, Assassin's Creed esse Uncharted também já mostrei um vídeo aí rodando com overclock rodo tudo com FPS bem melhor entre 10 a 12 FPS a mais certo? eu vou ficando por aqui galera espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo e foi! eeeeeeeeeeeeeeeeee